Fala aí meus amigos, estamos aqui fazendo a parte 3, né? A parte 3 desse aparelho aqui, né? Isso aqui não é uma antena não, viu pessoal? Isso aqui é um fiozinho que eu tinha colocado para fazer uns testes, né? Antes de chegar o Flex eu fui dar uma checada, né? No bloco de imagem e vi que estava tudo certinho que realmente era o Flex. Mesmo assim eu já tinha comprado o Flex, mas mesmo assim eu vou analisar, né? Vocês que não assistiram o vídeo, né? De reparo a parte 1 e 2, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Recomendo que vocês assistam porque foi bem bacana e interessante o reparo desse aparelho, né? No final ele não apresentou imagem, tudinho, a gente tentou recuperar o Flex, né? Não dava porque ele tinha linhas tanto na parte da frente como na parte de trás e era mesmo na dobra, então não ia dar certo. E aí eu não quis perder tempo porque comprei um Flex, mas está aqui pessoal, aparelho funcionando, beleza? Já vou mostrar para vocês aqui a placa, mas ó, aparelho aqui funcionando perfeitamente, né? Com a tela, quer dizer, a tela não, o Flex. E eu quero fazer a resenha para vocês desse aparelho aqui, o que aconteceu com ele para que vocês também não cometam o mesmo erro. Passando um helicóptero aqui, né? Se for um helicóptero aí da polícia procurando bandido, que a polícia consiga achar, né? Esses camaradas por aí que estão fazendo coisa errada. Vai lá. Vai buscar quem está fazendo coisa errada. Beleza, vamos voltar aqui. Então, pessoal, quero falar um pouco, fazer uma resenha sobre esse aparelho. Qual era o problema, certo, dele? E o que poderia ser evitado para causar tanto transtorno para o cliente, estresse, problemas que houveram entre o técnico que pegou esse aparelho com o cliente, e como é que chegou esse aparelho até mim, qual era o sintoma que ele chegou. Vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, para que isso seja, de certa forma, esse depoimento que eu vou dar para vocês. Esse vídeo é um vídeo de depoimento, na verdade, de uma causa que aconteceu com esse aparelho aqui que poderia ser evitado. Certo? E eu vou explicar para vocês. Vocês já viram que o aparelho está funcionando aqui. Certo, pessoal? Realmente é o aparelho que estávamos trabalhando. Vou mostrar para vocês aqui a placa, né? Vocês já viram aqui. Ligado. Vou desconectar tudo. Vou mostrar para vocês aqui. Uma coisa. Ainda falta colocar aqui uns capacitores, né? Que eu já encontrei em uma placa que tem a mesma CPU e memória. Então, vou colocar, vou estar finalizando. Vou colocar a blindagem aqui de trás que eu tenho. E aqui na parte da frente, eu vou ver o que eu posso fazer aqui para dar uma melhorada nisso aqui e não deixar dessa forma exposta, né? Vou colocar massa térmica e tal. Para ficar um serviço com uma qualidade melhor, certo? E com mais segurança para que a gente não venha a ter retorno e causar ainda mais problema para esse cliente que já passou muito constrangimento, né? Porque a gente, às vezes, a gente técnico olha só para o nosso lado e esquece de olhar um pouco para o lado do cliente. Quando o cliente está errado, eu sou o primeiro a falar, né? Porque nem todo cliente está certo, não. Esse de estar de ato, o cliente está certo, não. Às vezes o cliente não está. Beleza? Mas antes de a gente começar a falar um pouco sobre esse fato, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e saca só. Se você não é membro do canal e deseja ter acesso a algum conteúdo exclusivo, inclusive toda é venda, né? Conteúdo para os membros, vou colocar. Depois que eu botei esse vídeo aqui no YouTube, eu vou soltar um vídeo para os membros. Então, se você quer ter acesso a um conteúdo exclusivo, um conteúdo que a gente passa mais informações, né? Por apenas R$5,00 por mês, você pode se tornar membro do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Se não puder ser membro, não tem problema nenhum. Seu like, seu comentário já nos ajuda muito, certo? Não é inscrito? Se inscreva aí. Isso é que dá um passo à frente, né? Tem os nossos treinamentos, os links estão aqui na descrição do vídeo. Inclusive, né? Se eu fosse você, eu não adquiriria esse treinamento agora. Você que está ansioso aí, querendo adquirir o nosso treinamento, você que está doido, né? Para ter os resultados que eu tenho. Espero que no dia 1 de novembro, vamos estar dando início à nossa Black Friday, né? Que vai durar em torno de 15, 20 dias. Está muito bem para você se organizar e adquirir o nosso treinamento por uma oferta especial. Vamos lá. Esse dispositivo aqui, pessoal, estava lá na casa do cliente, o clientezinho lá com ele, usando, pá pá pá, de boa, né? O cliente comprou ali, está em torno de seus R$ 1.500, R$ 2.000, esse aparelho, você comprando ele novo, certo? Então, é um aparelho que não é tão barato, porque ele é da linha, digamos assim, da melhor linha da Xiaomi, né? Ele é o Xiaomi Mi 11 Lite. O Mi 11 deve ser melhor do que o Lite, né? Mas, ele é da linha Premium, da Xiaomi, certo? Então, ele tem uma melhor construção, ele é um dispositivo melhor, digamos assim. Apesar que essa CPU aí, não é lá essas coisas não. Mas, tudo bem. Vamos deixar com a Xiaomi aí, né? Enfim, deu um problema no dispositivo do cliente, que foi touch. O aparelho parou de funcionar o touch. Não pegava mais. Parou, né? Estava lá e apertando e não funcionava. E aí, ele procurou uma assistência técnica, né? Foi, procurou uma assistência técnica aqui, na minha região, aqui de Recife. E ele levou nesse técnico, o técnico pegou esse aparelho e disse, o problema é na CPU. Ou seja, ele nem abriu o aparelho, né? Segundo o dono do dispositivo, que esse aparelho foi para um lojista para ser o nosso. Mas, eu já oriento os lojistas a fazer as perguntas que eu faria. Então, o que ele disse? Ele disse que o camarada nem abriu o aparelho e disse, ah, isso aqui é problema de CPU ou é software. Ou é problema de software. Deve ser fazendo downgrade aí e tal. Mas, ele deve entender que esse aparelho já é um aparelho que não é tão lançamento assim, né? Então, esse negócio de downgrade e tal, eu acho que, enfim. Eu já descartaria essa possibilidade. Iria direto na placa. Mas, tudo bem. Ele não fez software, certo? Ele não fez o software. Ele disse que era CPU. Cobrou um valor X, né? Se eu não me engano, parece que ele cobrou em torno de R$380. Ou foi de R$300 a R$380. Algo desse tipo. E ele fez a CPU do aparelho. O aparelho voltou a dar touch. Show de bola. Bingo. Pix. Listo. Postar no Instagram, né? O aparelho não tinha touch. Reparo. Rebalem. Foto no Instagram. E pix no bolso. Beleza. Só que esse pixel, ele não durou por muito tempo. Com poucos dias, o cliente estava lá na sua casa, né? No WhatsApp. E, de repente... Ai, Jesus do céu. O aparelho parou novamente, né? E aí, cara, é onde o técnico perde credibilidade, né? Porque você fez o reparo e o cliente disse... Caramba, eu tenho que voltar lá. Você acha que o cliente queria voltar lá? Não, cara. Não, não, não. O cliente, ele não quer voltar. É igual a... Por exemplo, eu tiro por mim. Se eu fazer um serviço no meu carro, pronto. Teve uma época que eu troquei a pastilha de freio do carro. E depois o carro ficou estralando um lado. Sentia que ele ficava estralando. E o camarada lá tinha esquecido de botar um ferrinho que trava. E quando ele trocou, né? Eu disse... Caramba, tenho que voltar lá. E fiquei preocupado porque era freio. Então, já perdeu credibilidade aquela oficina comigo. Então, eu já não faço mais nada lá. O cara poderia ter causado um acidente. O carro poderia, sei lá, ficar sem freio. Diz ele que não poderia. Que aquilo ali não deixaria o carro sem freio. Mas vai lá e eu vou saber. Se ele não estava me enganando, né? Eu não sou mecânico para saber. Enfim, não fiz mais serviço lá. Quando eu preciso fazer algum serviço, eu procuro uma outra oficina mecânica para fazer. Então, mas o cara tinha que voltar. Ele pagou. Então, pô, eu paguei. Eu quero o aparelho funcionando. E ele não está errado, galera. Ele está certo. Só que o cara estava lá, cheio de serviço. Achando que o pix que ele tinha ganhado, pô, está de boa. Já tinha gastado dinheiro, né? Provavelmente, tal. De uma semana. E aí, o que acontece? O camarada já chega lá na porta da assistência técnica. Filhão, o aparelho deu retorno. Aí começa o procedimento e o processo de constrangimento. Tanto do técnico, como também do cliente. Quando o cliente já é um pouco meio complicado e acontece essas coisas, aí o negócio fica, sei lá, né? Ele vai em uma escala infinita. Quando o cliente é de boa, ele ainda acaba esperando. Ele tem paciência. Mas tem cliente que não. E aí, o que acontece? O técnico foi lá e foi fazer a CPU de novo. E o aparelho voltou a dar touch de novo. Beleza. Está lá. Touch bonito. Vou levar para casa. Beleza. Valeu. Tudinho. Tchau. Mas o que foi? Ah, não. Mas é porque eu não soldei bem aqui, não. Acho que a solda que eu usei aqui não foi tão legal, né? Levou para casa o aparelho. Quando ele leva para casa o aparelho, depois de três dias, ou seja, não chegou nem a dar mais uma semana. Porque da primeira vez foi uma semana. Da segunda não chegou nem a ser uma semana. E o camarada... O que aconteceu? Ele voltou lá. Sem touch, né? Estava lá também de manhãzinha, tomando um cafezinho lá no Instagram e tal. E cadê quem não tem touch? Vamos voltar lá. Naquele bendito técnico que disse que ia resolver o meu problema. Então o cara já foi já meio que pé da vida. Levou novamente. E aí o colega técnico, né? Que não quero expor o nome dele, mas eu conheço até. Eu sou uma pessoa que não tenho nada contra, né? Mas, assim... Às vezes você está começando e você acha que você já sabe tudo, né? E aí é onde você... Não tem aquele ditado que diz assim que a soberba precede a queda, né? Enfim, vocês sabem o que eu estou querendo dizer, né? Que eu tenho um problema de gaguez, às vezes. Não sei o que que é. Falta de dicção. Às vezes engasga as palavras. Não que eu não sei pronunciar. Eu sei, mas engasga. Então... A soberba pressupõe a queda. Algo assim, né? Sei lá. Mas vocês sabem. Ou seja, às vezes o cara está muito soberbo. E, por conta de achar que sabe muito, ele acaba destruindo o castelo que ele construiu, né? É uma coisa que eu penso até hoje. O Marcos, que é um dos colegas que me ajuda muito nos meus projetos, ele falou uma coisa para mim desde o início. Ele falou assim, se um dia você mudar, cara, pode saber que eu não vou estar com você mais. Então, eu tenho muita preocupação de perder essa amizade e, por isso, eu nunca mudei até hoje. Sempre foi assim, do jeito que eu sou. E pretendo ser assim sempre. Beleza? Humilde. Respeitar o direito dos outros. Respeitar os clientes. Saber que também eu tenho os meus direitos. E os clientes também têm os deles. Eu tenho meus deveres. Os clientes também têm os seus. Enfim. O direito de um termina quando começa o do outro. Então, cara, ele voltou lá e começou. Da última vez, ele foi e ligou para um técnico, para um professor aí. Também não vou citar o nome. E o cara disse que poderia ser uma linha aberta, um negócio lá e tal. Não sei bem o que foi. Mas ele ficou tentando, tentando, tentando ali. Simplesmente o aparelho não funcionou mais. E ele não conseguiu mais colocar esse aparelho para funcionar. O que é que ele fez? Ele foi, ligou para o cara, né? O cara já estava esperando que ele ia dizer assim, ó, o aparelho está funcionando, né? Porque aí, se o aparelho estivesse funcionando, o cara pegava o aparelho e talvez ele ia levar para outra pessoa. E ele tinha dito, ó, se não resolver dessa vez, eu quero meu dinheiro de volta porque eu vou levar para um outro técnico. Só que aí o cara disse, não, pode vir buscar, eu vou devolver o teu dinheiro. Ele devolve o dinheiro, só que o aparelho apagado. Aí o negócio pegou, né? Pegou feio aí para o lado do técnico, né? Porque o cliente não gostou. O aparelho, no mínimo, está com a tela acendendo, né? Enfim. Não sei se ele passou risco, não sei se não passou. Aí eu não sei quem é que está errado dos dois, né? Porque se ele tivesse passado risco pela primeira vez, e isso tivesse acontecido agora dessa última vez, então está dentro daquilo que tinha combinado. Pelo menos é o que eu penso, né? Então o técnico estaria certo em relação a dizer, ah, não consegui, deu problema, está aqui o teu dinheiro, mas infelizmente o aparelho deu problema. Mas enfim, aconteceu um problema e eles praticamente ali, parece que houve um desentendimento, não sei o que aconteceu, né? Bem. Mas aí ele procurou uma outra pessoa. E aí chegou num lojista que traz serviço para mim. E contou toda essa questão, toda essa história e tal. Eu disse, não, cara, eu pego esse aparelho para fazer. Só que aí o valor que eu vou cobrar não vai ser esse valor que o amigo lá cobrou, né? O colega cobrou. Vai ser um valor maior, até porque esse aparelho aí, eu vou ter que consertar primeiramente tudo aquilo que foi feito para depois do zero eu começar a minha análise. Então foi isso que eu fiz, né? Peguei o aparelho, o aparelho não estartava, o aparelho não ligava, não saía do zero, né? Eu tinha feito esse aparelho, eu tinha feito esse vídeo para colocar no Instagram. Só que o que aconteceu? O vídeo ficou sem áudio porque eu estava gravando com esse microfone e eu tinha esquecido o microfone com o volume. Ele tem um volume aqui embaixo, esse microfone aqui, ó. Eu tinha mexido aqui e não sabia. Então o que aconteceu? Eu praticamente perdi o vídeo, né? Ficou sem áudio, tal, enfim. Mas o aparelho não estartava, não dava start. Eu fiz a CPU, fiz o PMIC, os dois PMICs que tinham sido mexidos ali, né? CPU e os dois PMICs, e o aparelho começou a dar arranque, só que com pulso de boot em 700 mAh. E aí eu fiz uma análise, né? Que vocês já viram nos vídeos e tal. Quem ainda não assistiu, assista. E o aparelho apresentava um curto circuito para o lado da memória. A CPU, a solda dessa placa, né? Eu acho que por conta disso deu esse problema na memória. Eu achei muito sensível, muito assim... Ela entra muito fácil em fusão, essa solda, né? Até eu botei a minha estação de retrabalho para tirar resina em 200 e os componentes ao redor ficavam, tipo, entrando em fusão. Então, realmente, eu acho que por conta disso, ele aquecendo para tirar e botar essa CPU tantas vezes. E o que aconteceu? O flex... Aí entra o flex, né? O flex antigo, que está aqui, de tanto ele ficar tirando e botando, ele é bem... Ele tem uma dobra, assim, que a bateria fica em cima dele. Então, ele fica como se fosse um S, assim. Então, o que acontece? Provavelmente, né? Ele não conseguiu mais ver imagem nesse dispositivo. E ele talvez achou que o aparelho não estava ligando. Talvez não usou a fonte. É isso que eu digo. É fazer serviço baseado em achismos. Não tem a mínima da noção de fazer uma análise lógica, de pensar em, tipo, pô, mas deixa eu ver se esse aparelho liga, se é a imagem... Ou seja, ele achou que o aparelho estava morto. Realmente estava morto o aparelho. Mas talvez ele matou depois esse dispositivo. Talvez na primeira vez que ele tinha feito o rebalho ali, o rebalho tinha dado certo. Mas de tanto ele tirar e colocar, não só a linha de touch, mas outras linhas do FPC romperam. Porque, pelo que dá pra ver aqui, a falha está toda no FPC. Era tudo FPC. Inclusive, quando eu terminei de fazer o reparo, eu nem tinha reparado o FPC, porque primeiro eu estava tentando botar a placa pra funcionar. Quando eu vi que não deu imagem, a primeira coisa que eu olhei foi o conector da tela e o conector da placa. O conector da placa estava bem e o conector da tela estava só uma peinha. Já indo para o espaço. E aí, o que aconteceu, galera? O aparelho voltou a funcionar. Depois eu só fiz um rebalho na memória. Coloquei na programadora para ver se a programadora ia ler. Porque o curto era para o lado da memória flash. Dentro do próprio encapsulamento, a gente tem uma divisão entre memória flash e memória... DDRAM, a memória RAM. E aí, eu vi que o curto estava pela flash. Então, se estava na flash e eu colocasse na programadora e ele não lesse, poderia ter danificado a memória nesse curto-circuito. Mas, não. Ele leu normalmente. Vocês viram aí nos vídeos. Leu normalmente. E o aparelho voltou a funcionar de boa. Coloquei a memória de novo, o aparelho voltou a funcionar de boa. E aí, o que eu fiz? Tentei ainda reparar o flex, não para o cliente usar, porque não daria. Eu não faço essas gambiarras aqui. Está fora, certo? Tem que fazer um serviço seguro para não trazer aborrecimentos nem constrangimentos. Então, eu fiz lá na hora do reparo só para vocês verem a logo do dispositivo e para as pessoas que não entendem sobre consumo e sabem que aquele consumo ali é de um aparelho ligando, para que pudesse ver logo no dispositivo. Mas aí, não deu porque o flex realmente estava todo danificado. Inclusive, teria que fazer do outro lado. Não ia dar certo. E aí, o que eu fiz? Eu comprei o flex com um dia e dois dias. Chegou aqui. E eu estou gravando esse vídeo para mostrar para você que o aparelho está ligando normalmente. Beleza? Então, galera, o que eu quero dizer para vocês é quando vocês forem fazer um reparo, primeiro analise o básico. Nunca chegue a conclusões sem primeiramente vocês checarem o básico. Porque em uma falha de touch, a gente no mínimo só... Sabe o que ele poderia ter feito aqui? Ele poderia ter analisado em condução reversa, não precisava nem verificar alimentações. Em condução reversa, ele poderia ter checado as linhas de touch para ver se tinha conexão para a CPU. Se essas linhas de touch tivessem conexão para a CPU, eu garanto a você que um técnico que tem a noção da análise, ele não iria de CPU aqui. Porque se ele tem todas as linhas de touch conectadas na CPU, apresentando condução reversa, a linha sai de lá, são o que? São barramentos e alimentações que vão para o microcontrolador que tem na tela aqui do touch screen, do touch. Se ele tivesse checado, se ele tivesse checado, está aqui o dispositivo, está vendo? Ligando normalmente. se ele tivesse checado, se ele tivesse checado essas linhas de touch em condução reversa, esse problema não estaria, ele não teria feito CPU, porque ele veria que a linha está conectada. Então, ele ia analisar o que? Alimentações, do PMIC, ia checar tudo, ia ver que estava tudo perfeito. Tanto é que, depois que eu tinha comprado flex, eu fui assim, vou fazer uma análise aqui, eu até postei no Instagram, algumas coisas lá, barramento MIP, pá. Então, está aí o aparelho, funcionando normal, vamos organizar tudo para fechar e entregar para o cliente. Então, pessoal, ele poderia ter evitado isso, e esse vídeo é para você também, que trabalha com placas, evitar esses constrangimentos, esses problemas, analisando o básico. Não fique achando que eu vi um vídeo no YouTube que disse que foi isso, eu vou fazer. Não, vá analisando pela parte básica. Certo? Comece a analisar um problema de forma racional. Entendeu? Seguindo um protocolo básico. Primeiro, segue o protocolo básico, que é o quê? Será que não é uma outra tela? Será que essa tela não está com problema? Deixa eu botar uma outra tela aqui. Ó, meu irmão, vou testar uma outra tela aqui, porque se eu fiz a CPU, vamos supor que ele tivesse errado na primeira. Mas por que foi fazer CPU de novo, cara? Será que daria problema no mesmo pino se foi feito três vezes? Eu acho que, mesmo que ele errasse na primeira, que ele fosse precipitado na primeira, ele poderia ter corrigido o erro na segunda. Tipo, pô, por que voltou? Deixa eu olhar essas linhas de touch aqui. Deixa eu ver esse flex. Deixa eu ver esse conector. garanto a você que se tivesse sido olhado, não teria acontecido isso. Garanto porque assim que eu terminei de colocar o aparelho para funcionar, que eu liguei, que não dei uma imagem, a primeira coisa que eu fiz foi verificar o flex. E se tivesse com falha de touch, a primeira coisa que eu ia verificar eram as linhas de touch antes de mexer na CPU. Ah, mas é Xiaomi, tudo é CPU. Não, nem tudo é CPU. Certo? Está aqui a prova para vocês. Então, por isso, eu estou fazendo essa terceira parte. Por quê? Porque algumas pessoas me pediram, Jameson, faz uma conclusão lá no YouTube, porque a gente quer entender mais sobre o que houve nesse aparelho. A gente viu o reparo ali, mas conta um pouco da história. Então, como isso aqui é um canal que eu sempre falo para vocês, que eu não coloco só reparo aqui, mas eu também dou dicas, ajudo e tento fazer com que vocês evitem erros que eu já cometi, que alguns amigos cometeram e que técnicos próximos já cometeram. Então, esses vídeos que a gente fala sobre esses assuntos são exatamente para abrir os olhos de vocês e fazer com que vocês consigam pensar antes de começar a reparar. Não vá pela emoção. Ah, eu vou fazer essa CPU Ah, eu quero fazer. Não, cara, não é assim. Entendeu? Então, se esse aparelho chegasse para mim, será que eu iria logo tirar essa CPU desse aparelho? Eu me conheço. Provavelmente não. Eu ia, pelo menos, nas linhas de touch que eu vi nesse aparelho, que são cinco, seis linhas de touch, eu tinha verificado no mínimo condução reversa, porque são linhas que saem do conector para a CPU sem passar por componentes nenhum. Então, essas linhas estariam conectadas na CPU e deveriam apresentar valor em condição reversa. Se apresentasse, eu saberia que essas linhas estavam conectadas e eu não iria fazer CPU. Se tivesse algum problema acerca de touch, seria uma falha interna da CPU e não por solda fria. Eu verei que ficaria as linhas de alimentação de touch, que nesse aparelho ele tem duas alimentações, que é uma alimentação de 3.3 e uma alimentação de 1.8. Eu teria verificado essas alimentações também. Certo, pessoal? Então, fica a dica aí para vocês que acompanharam essa saga. Mais um vídeo aí para vocês. E tem mais aparelho aqui, tem um G84. G84. Nunca peguei essa bomba aqui, não. Eu não sei nem se eu peguei, porque eu pego tanto aparelho aqui que eu nem sei se eu peguei ou não. Mas a Moto G agora está tirando onda. É G100, é G1000, é G não sei o que mais. Na minha época lá era só Moto G1, Moto G2, depois Moto G3, aí Moto G4, Moto G5, Moto G6, aí foi no 7, foi no 8. Daqui a pouco, meu filho, quando ela foi para o 10, aí já lançou o 100, o 200, o 300, o 400. E quem gosta disso é a gente, né? Quem gosta disso é a gente, porque quanto mais aparelho na rua, mais chega aparelho para a gente reparar esse aparelho aqui e ele está com um problema. Ele está aqui, deixa eu ver se ele apresenta aqui a falha. Agora não apresentou, não. Ele está ligando esse aparelho, pessoal. Não tem imagem e tudo indica que aqui sim seja CPU. Aqui não é flex, certo? Pelo menos eu acho. Eu vou tirar aqui e vou fazer uma análise básica para ver. Mas ele liga e não apresenta imagem. Às vezes ele fica com chuvisco na tela. Já fiz uma condição reversa, todas bateram normal. Tem alguns barramentos MIP aqui que deu muito alto. Acho que vou dar uma checagem direitinho aqui. Mas enfim, é isso galera. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Não deixe de esquecer. Não deixe de esquecer. Não existe, né? Não se esqueça de deixar o like. Deixar o teu comentário aí. Meu irmão, deixa aí teu comentário, meu irmão. O teu comentário me anima, me deixa com uma vontade de trazer mais vídeos para cá, de reparo, de tudo mais. E outra coisa, para os alunos, uma boa notícia para os alunos. Vamos dar uma boa notícia para os alunos? Galera, ano que vem, a partir do mês de fevereiro, não de janeiro, porque janeiro é aquele mês que a gente está meio, sei lá, meio refletindo sobre os projetos, que muitas vezes a gente pensa em janeiro e não faz nada durante o ano. Mas a gente pensa um monte de projetos ali em Natal, em janeiro, que eu vou emagrecer, esse ano eu vou me dedicar ao máximo no estudo e quando você termina o ano está do mesmo jeito. Mas, no mês de fevereiro ou no finalzinho de janeiro para fevereiro, eu vou começar a atualizar dois cursos. O curso de Reparo Avançado de ESC já está sendo atualizado, já estou colocando aulas lá no último módulo, no Reparo 2.0. E o Falhas de Inicialização vai ter uma atualização muito top, meu irmão, muito top. Então, adquiram esse treinamento o quanto antes, enquanto o preço dele está acessível. E principalmente agora na Black Friday, que a gente vai, daqui a cinco dias, eu acho, dia 1 de novembro a gente vai estar abrindo aí a nossa Black Friday e vamos dar um desconto aí para vocês, para que vocês possam adquirir os nossos treinamentos. Beleza, galera? Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo e até a próxima bomba, né? Chega a bomba aqui, eu gosto de falha complexa. Falha simples eu não gosto muito não. Tira três dias para trabalhar com falhas mais fáceis ali, falhas, sei lá, de carregamento, de imagem, de iluminação, essas falhas que a gente faz rápido ali, 20, 30 minutos e gosto de deixar outros dias da semana para pegar essas bombas, né? E estudar, trabalhar em cima delas para a gente ficar cada vez mais experiente na bancada quando pegarmos esses tipos de falhas. Beleza? Um abração, 30 minutos de vídeo, meu Deus do céu, eu falei para caramba desse vídeo, né? Mas um abração aí, galera, Deus abençoe vocês, estamos juntos, deixa o like, deixa o comentário aí, ah, Gêmeos, eu vou comentar o quê? Eu não tenho muito o que começar a comentar não, bota aí, valeu, show, top, ah, vídeo é uma merda, bota qualquer coisa aí, ah, se vídeo for uma bosta, pode botar, mas comenta para engajar o vídeo, certo? O YouTube, ele não entende muito o que está escrevendo não, mas ele entende que quanto mais comentário, mais like, o vídeo foi bom e ele vai entregar para outras pessoas. Beleza, galera? Então tamo junto, sei que o vídeo ficou longo aí, é um vídeo só falando, mas é isso aí, quem quer aprender, tem paciência, né? E espera o tempo necessário para evoluir. É nóis, valeu, fui! Tchau, 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 tchau